Salve, salve galerinha qualificadas, tudo bem com vocês? Nesse domingo maravilhoso, onde todo mundo já tá retornando as suas atividades 100%, né? Os estádios de futebol tá tudo cheio mesmo, a Fórmula 1, o Interlagos lá em São Paulo Também tá fervendo o cadeirão do Interlagos E vamos aí, né? Que aqui tá bom com vocês, que eu creio, tá bom com a gente também Que tá fazendo esse vídeo pra vocês Que vai assistir no seu sofá comendo pipoca e assistindo no seu telão aí E... Vendo aí todas essas BRs, cidade, capitais, fazenda Ejetação, seca no sertão, chuva no sertão Animais e caminhão, que é o principal da gente que tá mostrando a vocês, né galera? Pilotando aqui a bicicleta maluca Porque chuva no sertão, pra você ver dá trabalho, né? Tem uns vídeos anteriores aí Tem a chuva molhando a seca do sertão Deixando tudo cheinho E até o arco-ílho vocês vão ver aí nos vídeos anteriores Tudo isso e muito mais nós mostramos pra vocês aí galera Nesse canal simples, né? Qualificados E temos o maior prazer de estar mostrando aí pra essa galera Abençoada de Deus, que merece Tudo isso e muito mais, né? Essas vegetações, né? Linda aí, ó Essa grande cidade aqui Chamada Areia Branca No pequeno estado de Sergipe Quero mandar um grande abraço pra toda a galera aí De Areia Branca, viu? Pra assistir esse vídeo aqui Passando na sua cidade Abençoando ela É Essa galera aí merece ser abençoada Sabe por quê? Porque Aqui meu tem um presente E você escreveu no meu O palco meu, viu? É pra gente dentro do presente aí O negócio não é Boa não, viu? Dizem que a galera aqui é Sensacional Qualificada Gente boa Da melhor qualidade Oxe Se você já tinha dado um joinha Olha Uma propaganda dessa, né? Vai dar seu joinha, hein galera? O vídeo que dá pra subir assim Mas no sol ele fica meio escuro Mas é assim mesmo Tá assim pra agavar é ruim É ruim assim Ao contrário, né? Ao pôr do sol Só dar o pé O que é o de azitano ali, né? O negócio feito dessas madeiras aí Bonitinho ali, ó Bonito mesmo Você compra um Bota dentro de casa E tem aquelas partezinhas Rapaz Tá vendo que eu fiquei interessado Nas partezinhas De você botar Um jarrozinho, né? Um negócio de flores Muito bonito Outra hora Eu já vou passar aí Vou comparar Pra saber Quanto é É uma peça bonita Viu galera? Que aqui vende tudo Isso faz aí De jarro, tudo É De madeira Da jaqueira, né? Aquelas madeiras aí Se o pé do jaqueira Com mais de 100 anos Aí eles Aproveitam Madeira velha, né? Ele não pode derrubar as árvores Essa madeira Que ele encontra A gente no jaqueira Ele faz todo Artesanato nela Olha Os pé de árvores Tudo bem cortadinho Aí Bem podado Assim Já vi o cara Fazer uma Uma casa Num pé de pau desse Um modo assim De podar ele De podar ele Uma casa escritinha Trabalhando A 14 quilômetros Frei Paulo 37 Carira 73 A cidade Caindo aqui Vamos passar Galera Galera E aqui Estão passando Na frente Da Beneficiária Que eu vinha falando Presídio De areia branca Segurança Máxima Tem uns morrões Lá na frente Ali A máquina do momento Corolla Quem anda É ele É galera É galera Essa é a Fórmula 1 De um pouquinho De um pouquinho Um pouquinho Carrão É Gritando Aí Na pinta Galera Eu já falei Pra vocês Três Três Quatro quebamolas Quatro quebamolas Aqui Onde Sobriu Das pedras Era muito Perigoso Era muito Acidente Quatro quebamolas Dois lá em cima Dois aqui embaixo Aí Acabou O cara Fui passar devagar Porque a galera Botava pra descer Aqui Aí acontecia Os acidentes E foi a coisa Melhor que fizeram Foi botar esses Quebamolas Um lá no começo E o outro lá atrás No começo Estudindo aqui embaixo Você sabe A vida É o mais importante Tem que ser Preservada A vida É tudo A vida Foi Deus Que lhe deu Que me deu Então Temos Prevesada Preservar Nossa vida Então aqui Os caras Começam a se segurar Logo daqui Quando tinha isso Os caras Embalaram Quando você Vira Bagaceira Lá embaixo Estamos aqui No povoado Rio das Pedras Itabaiana Sergipe Brasil A entrada É aqui E Escava molinha aqui, porque aqui é 40 km por hora. Vai o 16 vinho tá ali pra vender, tá sambão. Tá sambão é bom pro cara, não falta serviço na barra, tá sambão mesmo. E aí o que eu vou fazer é que o carro não pode fazer não, não tem mais nenhum. E aí a gente vai lá na cidade e a gente vai lá na rua. Tem que ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter. As câmaras filmando tudo aí, tá aqui só na Europa, né? Os canais dos colegas carretendo que eu assisto. Você não vê polícia não lá, mas é tudo monitorado aí. Não faça besteira não na rodovia que chegar na frente você é parado, senão de repente aparece um carro de polícia atrás de você. Você tem que andar qualificado lá, viu galera? Aí a Europa, Estados Unidos. Estados Unidos, o bonito é aqueles caminhão do lado, né? Eles eram com vontade mesmo, né? Esses caminhão dos Estados Unidos. Vai, que coisa de cinema, viu? É de Milval mesmo. Meu canal, preste atenção. É uma máquina. Já quero mandar um abraço aí. A meu amigo Milval, lá nos Estados Unidos. Caminhoneiro brasileiro, carreteiro, qualificado lá nos Estados Unidos. Eu sou inscrito no seu canal, viu? Milval. Vamos aí, mandar essas coisas maravilhosas aí. Filma aí pra gente ver aí, diretamente dos Estados Unidos. Meu amigo Milval e vários, né? Da Europa. Como meu amigo é Marcão, vários, Rambo Cássio, vindo imigrante do Brasileiro, toda essa galera aí que eu acompanho. Grande abraço. Na Europa e nos Estados Unidos, na América. É, olha aí. Um abraço e tudo que bom. Estamos devagarzinho por aqui mostrando as BR brasileiras. Isso é de bana. Ok? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL